Cegado Ele está No trono Ele é o Rei da glória Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis Levou sobre si as nossas dores Ferido de Deus Se entregou por mim Diga ao Cordeiro que foi morto A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder Diga ao Cordeiro que foi morto Mas sobre a morte Ele vem ser Ele vem ser Existe o amor Os seres viventes Proclamam sem cessar Só Ele é Santo Diga ao Cordeiro Diga ao Cordeiro O Todo-Poderoso Diga ao Cordeiro 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 Pelo trono e ao Cordeiro Seja glória, pois amei de Ele É o Senhor, Jesus é o Senhor Só Ele é santo Só Ele é santo Só Ele é santo Só Ele é santo Santo, santo, santo Só Ele é santo Só Ele é santo Só Ele é santo Só Ele é santo E no céu se dizia Quem pode abrir o livro Um forte anjo bradava Quem poderá abrir o livro Não foi achado em toda a terra Alguém que fosse digno De abrir o livro e os sete selos Mais um ancião e dor Eis que Leão da tribo de Judá A raiz de Davi O cordeiro que foi morto Mas venceu Ele é digno de abrir o livro Ele é digno de desatar os sete selos Por meio dEle tudo foi feito Tudo se criou por Ele e para Ele Só Ele é digno de receber a honra, a glória A força e o poder Só Ele é santo Só Ele é santo Ao que está assentado no trono e ao cordeiro Seja glória, pois somente Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Ao que está assentado no trono e ao cordeiro Seja glória, pois somente Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Só Ele é santo 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 Oh, como Te amamos, Deus Te desejamos, Cordeiro de Deus Peloas 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 Espírito